Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, rolou um mega vazamento de Devil May Cry 5 nesse fim de semana, revelando muitas informações e respondendo algumas perguntas que muitos fãs estavam se fazendo acerca do enredo aí, e eu vou comentar sobre esses vazamentos aqui, então já aviso de antemão que nós teremos spoilers, então se você não quer ter sua experiência prejudicada, acessa aí o nosso canal e aproveita para poder conferir outros vídeos deliciosos, beleza? E antes de comentar sobre os vazamentos, eu gostaria de pedir a você que está ainda assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações aí clicando no sininho e acesse também o nosso site que é o meia loa.sexy com fluxo de notícias constantes sobre os games lá para vocês. Então vamos lá meus amigos, aconteceu neste fim de semana um vazamento bombástico de Devil May Cry 5, aparentemente alguém teve acesso a mais do que a demo disponibilizada lá na Gamescom e soltou o que parece ser o prólogo do jogo, confirmando aí algumas suspeitas dos fãs. Eu não vou mostrar nenhuma imagem desse vazamento aqui no vídeo, para que a gente não tenha nenhum problema aqui no canal, né? E como eu disse lá no início, caso você não queira estragar sua experiência, fecha agora o vídeo que lá vem spoiler, meus amigos. O vazamento nos leva de volta à cena de garagem mostrada rapidamente lá no trailer de anúncio do jogo, que o Nero tem o braço cortado, só que dessa vez a gente tem a cutscene completa, né? O cara misterioso chega, o Nero estranha e até acha que é alguém que veio pedir comida, ainda menciona que a Kyrie sempre faz comida em excesso, né? Na janta pra eles. Daí o braço demoníaco dele começa a brilhar e ele pergunta se o sujeito é um demônio, né? Percebendo que o cara é muito mais do que tá mostrando ali. Daí ele manda a Kyrie entrar e aí que rola aquela cena mostrada lá no trailer, que o cara pega o braço dele, corta e joga ele lá na estante, lá cheio de coisa. Só que quando o braço dele é arrancado, né? A cena continua e esse cara misterioso diz que ele tá pegando aquilo de volta. E aí que do nada o braço do Nero, né? Se transforma na Yamato, confirmando ainda mais o que a gente já suspeitava, que o Virgil estará no game aí. E o curioso é que quando ele chega, né? E até mesmo na hora quando ele pega a espada ali e ele abre um portal com ela pra poder ir embora, ele parece um tanto debilitado. Você vê ele meio que mancando, assim, pra poder ir embora. Parece que ele tá bastante ferido, tá sem energia e tudo mais. Vai ver com ele recuperando aí a Yamato agora, ele tem a força dele de volta e tal. Realmente a gente vai ter que esperar pra poder ver. E em seguida nós temos um corte aí e vamos pra uma cena onde mostra o Dante caído, né? Aparentemente derrotado ali. Aparentemente não, né? Ele tá derrotado de fato. Daí chega o Nero no local pra poder enfrentar aquele demônio bizarro que é mostrado rapidamente lá no trailer também. E é aí que a gente tem uma outra grande surpresa, pois o V, né? O terceiro personagem que até então não tinha sido mostrado. A gente não viu o gameplay, a gente não sabe basicamente nada dele, só um pouco das habilidades que ele terá no jogo. Aparece e a gente pode ver o rosto dele, as tatuagens, ele tem uma águia do lado dele também lá no momento. E ele tem bem uma cara de menino mesmo, assim. Ele parece ser bem jovem mesmo. Ele fica ali parado vendo tudo que tá acontecendo, ele não mostra suas habilidades e nem ataca o demônio no momento. E como se a cena já não estivesse insana demais, o Dante levanta de novo, chama o demônio pro segundo round e ativa o seu modo demônio, galera. Aí os cabelinhos dos lugares ocultos do corpo se levantaram no momento porque foi insano demais, cara. Ah, e um detalhe. No embate contra esse demônio bizarro e misterioso aí, o V chama ele de Urizen. E ainda diz que ele é o rei do inferno. Só pra você sentir é o status do bichinho, né? Poderoso não, deixa. Daí o Dante de volta lá na luta contra o Urizen, ele manda o Nero fugir, falando que ele é um peso morto naquele momento. E de fato o Nero é, pois a gente pode ver também que o Nero tá sem o braço dele e a Nico aparentemente não tinha feito a prótese que a gente vai usar no jogo ainda. Então por isso eu imagino que essa cena também seja do início do game. E no final a cena termina com o demônio atacando o Dante mais uma vez e quebrando a espada dele, meus amigos. Isso explica aí o porquê que naqueles vídeos que foram divulgados anteriormente também não aparece o Dante com a espada, entendeu? Então aí já tá a explicação que a gente vê a espada sendo despedaçada lá nessa cutscene. É foda, é uma dor do coração, mas tudo bem. E meus amigos, é muita coisa pra absorver e de fato foi muito insano ver aquilo. Porém foi um baita vacilo também da Capcom, né cara? Não ter tido cuidado de instalar nos consoles apenas aquela demo revelada lá, que vai até o confronto com o Goliath, que deve ser o primeiro chefe do game aí. Tinha mais coisa ali no meio e uma pessoa acabou tendo acesso e vazando aí pra galera, né cara? É foda, mas aconteceu. Tomara que acabe não vazando mais informações, porque uma pessoa que pode não tá querendo saber sobre a história aí, pra não estragar a experiência e tudo mais, Mas pode acabar abrindo um vídeo acidentalmente, né? Aqueles bait marotão lá que o pessoal sempre coloca e acaba tomando um spoiler na cara aí, né velho? É foda, mas fazer o que? E você aí, o que você pensa sobre esses vazamentos? Comenta aqui embaixo, claro que tomando muito cuidado pra não spoiler sobre o que saiu e estragar a experiência de quem pode acabar lendo acidentalmente. E não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo novamente, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos, um beijo, gostou desse seu 12 molhado na pompinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!